Os senhores podem colocar aqui, por favor. Sim, aí mesmo. Aqui ficará bem. Muito obrigada. Muito obrigada. Hum, é uma bela máquina. É Singer. A minha boa Singer. Quando eu tinha um problema, sempre vinha pra minha máquina, enquanto ia trançando as minhas linhas e eu também resolvendo o problema. E é isso que a senhora vai voltar a fazer agora, mamãe. Boa costureira como é, logo, logo arruma freguesia. E nós também vamos arrumar um emprego, não é, Alzira? Mesmo que seja um salário um pouco mais baixo, não tem importância. Qualquer coisa é melhor do que nada. Pelo menos enquanto temos que morar aqui. Vocês vão voltar pro almoço? Não, não. Eu tomei a liberdade de pedir a madalena pra nos fazer uma merenda de tia. Hoje só voltamos pra casa de emprego arrumado. Deus abençoe, meu filho. Até a noite, mamãe. Até a noite, filha. Até a noite, mamãe. Até a noite, vamos com Deus. Tomem cuidado. Até a noite, titi. Até a noite, titi. E se não for orgulhoso, acaba encontrando alguma coisa. Emprego bom, não tem beijo. Mas pra quem está com uma mão na frente ou tratado como vocês, qualquer tostão ganha, é humildo nós. E se não for orgulhoso, acaba funcionando com a mão na frente ou não quer. Obrigado. E aí, gente.